Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer quem faz as melhores compras de maquiagem com 100 reais! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal! Então, roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinha, super poderosa, super maluquinha! E não esqueçam de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram! Nós temos vídeos de canto, coreografia e like toda quinta-feira! E também não esqueçam de nos seguir nos nossos TikToks! O meu é Miss Maia, M.S. Maia! E o meu é Mas Maia, M.A.S. Maia! E o de nós duas, Minha Gêmea Oficial, o mesmo do Instagram! Então, bora pro vídeo, galerinha! Calma aí, pera o batom, pera o batom! Queria de gloss, vamos ver! Gloss é aqui! Então, calma, deixa eu ver, deixa eu ver pra onde eu vou! Aqui, deixa eu ver o que é isso! Contorno, eu acho! É, acho que isso é contorno! Isso aqui tem um de pó, galerinha, e um de... como se fosse uma pasta! Como se fosse um batom! Só que aí eu tenho que ver direitinho, né? Mas eu acho que esse daqui, eu vou levar esse, deixar aqui, deixar aqui! Esse daqui não, porque eu não tô precisando de sombra! Eu já tenho muita sombra lá em casa! Vamos ver o que mais! Isso daqui é... Então! O corretivo que é difícil! Muito branco pra mim, galerinha! Então, eu vou ter que procurar e achar um da minha cor! Que vai ser bem difícil! Mas esse depois eu vejo, mas eu vou levar corretivo também! Porque é bem importante pra tirar a orelha! Isso mesmo! Tem aqui base! Vamos ver! Não sei se é muito da minha cor, né? Mas... Deixa eu ver aqui! Acho que essa aqui... Não, essa também é muito... Não, essa é mais da minha cor! Essa é mais da minha cor! Essa é mais da minha cor! Vamos ver aqui! Quero um gloss, galerinha! Ai, que bonitinho! Tem uma aqui! Gostei! Cor nude! Eu gosto muito de nude! E de colorido! Mas só quando é carnaval! Eu acho que eu vou querer base! Por essas coisas! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Gente, tem um pôr banana! Gente, eu amo pôr banana! Eu e a Mi vimos em um lugar! Será que eu levo pôr banana ou eu levo outros? Vou levar esse e depois eu vejo! Tem um iluminador! E esse e esse! Qual será que é mais bonito? Tem esses pincéis aqui que eu consegui pegar! Olha, gostei bastante desses! Acho que talvez eu troque pelos outros! E agora eu vou pegar essa parte aqui do pó, né, galerinha? Lembrando que depois eu vou somar tudo! E não quer dizer que eu vou levar essas coisas exatamente que estão aqui! Eu vou ver direitinho e somar! E tirando algumas e pondo outras, tá bom, galerinha? Então isso aqui não é certo não, tá bom? Porque não pode passar de cem reais! É, não pode passar de cem reais! É um desafio por isso mesmo! É muito difícil! Ai, eu pôr banana! Ai, eu vi esse outro lugar! Estou fazendo tia que troca, achei muito lindo! Gente, tem várias bases! Deixa eu ver! Qual base eu pego? Essa, ou essa, ou essa! Não, mas tem mais! E essa aqui, olha! Essa brilhante! Olha essa, gente! É linda, tem brilho! Eu vou levar! Olha, pó compacto! Também gosto! Eu prefiro mil vezes pó do que base! Porque eu não gosto de ficar deixando a minha pele muito carregada! E esse daqui, um pouco! Translúcido! Translúcido! Que é aquele caidinho! Solto! Isso, farelo! Marelo! Isso aqui! Gente! O que é isso? Nossa! Eu vou levar! Tem todos! Pera aí! Tem vários! Olha aqui! Esse mais grande, esse menor! Nossa, eu vou levar! Quanto será que custa? Não! Se fossem reais! E desculpa! Deve ser uns... Cem? Você largaria tudo, Mano, pra levar isso? Largaria! É? Mas eu vou deixar aqui, né? Porque eu quero! Não vou levar tudo isso, hein? Deixando avisado! Porque esse daqui passa dos cem reais! Mas eu vou olhando com cuidado! Tem aqui, deixa eu ver! Prime? É Prime mesmo? É Prime! Tá escrito aqui! Gostei desse, que ele é bem colorido! Por fora! Por fora! Tá bom, galera! Tem essa cor! Todas duas! Rosa é mais minha cara! Rosa é mais minha cara! Vamos agora pra cá! Gente, olha o que eu achei! O que que é isso? O que que é isso? Tô vendo? Porque eu já peguei bastante pincel! Mas vou deixando aqui também! É porque é muita coisa de maquiagem, galerinha! E se vocês não sabem, eu amo maquiagem! Amo, literalmente amo! Tem vezes que eu nem vou gravar vídeo nem nada e eu taco maquiagem na minha cara? Do nada, experimento, estranho! É bem louco, tá bom? Isso é brilho! Tem brilho! O que que será que é isso? Poção mágica de unicórnio! Não sei o que que é isso, mas eu vou levar porque tem unicórnio! O que será que falta? Galerinha, já estamos aqui pra mostrar o que nós compramos com 100 reais! E vocês sabem que 100 reais não é muito, galerinha! É, não é muito pra maquiagem, mas pra bala é! É, pra bala é! Porque bala é baratinho e maquiagem é caro, galerinha! É muito caro mesmo! Tipo assim, uma paleta é 40, 60... 40 pra mais, né? É, tem paleta de 100, galerinha! Muito, muito caro, galerinha! E não passa de 40! Ou é 40 pra cima! Só é 40 pra cima! Só é 40 pra cima! É, então tipo assim, muito caro! É, muito caro! Por isso não deu pra comprar muitas coisas! Muitas coisas! Mas... É caro! É, mas bora mostrar... E eu vou falar primeiro! Eu vou falar primeiro! Olha aqui, olha! Eu comprei essas coisas, mas primeiro eu vou falar os valores! 3 reais! 3 reais! Juntando, 6 reais! Isso aqui, 14 reais! Isso aqui, 20 reais! Isso aqui, 20 reais! E isso aqui, 40 reais, galerinha! E é um total aí que eu não tô com o calculador aqui agora pra fazer... É, sério! Mas deu 100 reais! Deu 100 reais! E o meu eu não sei, mas deu 100 reais, eu tenho certeza! Então... Quer mostrar primeiro? Pode mostrar primeiro! Não, 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 eu vou mostrar primeiro! Comprei aqui essa paleta de cores, galerinha, porque a maioria das nossas paletas... E várias... Muito lindo, né? Deu, galerinha! Não, não, não! Essa paleta é porque a maioria das nossas paletas são cores nudes, galerinha! É, precisava de um trem forte, assim, né? Pra não ficar também passando tinta na cara, né? Porque aí não ia ficar tão legal! É! Que nem tinta do Carnaval, né? Tem aqui esses dois lápis de ouro! É, um preto e um marrom, né? Sim, um preto e um marrom! O bom desse marrom é que ele vem com um mini pincel aqui próprio, galerinha! Agora esse daqui, não, o preto não, mas os dois são bonitos e eu comprei pra ficar diferenciado! Tem aqui também esse pó banana, porque eu amo banana, galerinha, e eu vi alguém usando na internet, então, amanhã... Eu também ia comprar pô banana, mas não deu, não encaixou aqui! E telepatia, quase telepatia! Ela só não comprou, né, galerinha? Eu não comprei porque não ia dar! Temos aqui também essa base, galerinha! Olha aqui, muito linda, né? Nossa, é brilhosa! Não é brilhosa por dentro, só por fora mesmo, acho que linda! E um contorno! Um não, né? É um contorno, uma paleta com vários contornos aqui dentro, galerinha! Achei muito lindo também, muito fofo, muito fofo! E já acabou! Porque, como eu falei, R$100 não é muito, parece muito, mas não é muito! Pra maquiagem, não! Não, pra maquiagem, não! Agora mostra aí, Manu! Manu, tá parecendo, tá mais cheio que meu, né? Não sei o que ela fez, mas eu pedi um descotinho! Dá um descotinho aí, não é possível! Não é possível! Então, mostra aí, Manu! Gente, eu comprei dois de... Duas esponjas, Manu! Duas esponjas, de estrela e uma normal! Quer me dar uma mão, eu aceito! Não! Por favor! Não! Duas, cara! Duas, eu tenho! Uma, duas, três, quatro, cinco! Não, vai retar, né? Não é mais, Manu! Tem seis, não pode contar, né? Porque é só um, então... Não pode contar, né? Cedinho, cedinho! Aí, aqui... Aí, tem isso daqui, que é... Poção mágica de unicórnio! Ai, meu Deus! Que é, tipo, assim, você passa primeiro... De passar maquiagem, passa primeiro pra, tipo... Deixa eu explicar! Isso daqui serve pra hidratar, galerinha, a pele antes de passar maquiagem, tá bom? E bem brilhoso! Pelo que eu falei, pelo que ele é brilhoso! Vem brilho, olha! Brilha, porque também é um lábio mas na minha cara! Sabia que a Manuaria comprar alguma coisa assim a ver, porque ela é super! E também tem delinhador preto, deixa eu ver, ele é em gel, eu sei, eu sei, eu sabia, só volto pensando, deixa eu passar aqui E tem dois cílios, Maduela, qual nome diz você tem? Cílios, dois cílios, vocês devem estar pensando, dois cílios, mas pra quê? Um pra mim, um pra mim, um pra mim, ganhei mais uma coisa, hein, gente, não ganhou não, eu vou tirar quando acabar E sombra de sobrancelha, várias cores, várias cores, várias cores, e vem um pincelzinho por aqui, tá por aqui nessa parte de frente É, vem pincel, vem pincel, vai pincel, o bagulho Ai, meu Deus, tô vendo, mas nós comprou muito mais coisa que eu Ai, eu tenho licença aqui, que é paleta, um pincelzinho, dá pra mim Ah, que lindo! Não, toca aqui, tá aberto, dá licença, dá licença, dá licença Tá na cara que essa paleta foi cara, né? Tá na cara, né? A porra é cara, né? Ela pediu um descontinho Foi cara, não, deixa eu ver, qual que é o valor, falei pra mim, qual que é o valor dessa paleta? Tá na cara que foi cara Não sei, não sei o valor não 40 reais, 34? Não, é 44 Eu já era 34, porque eu já tenho valor, né? Não é possível, gente, gente Gente, ela não tá suja É mesclado, é tipo um chocolate Olha aqui, vem iluminador, não é possível, vem iluminador Aqui vem, não sei o que, é um pó, é um pó, um pó Ai, não sabemos o que é isso aqui também E é muitas coisas Embaixo uma esponja É, e é cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Não, é cinco, Manoel, você contou a tampinha, tá bom? Cinco, cinco Nossa, do bem, sete Vou deixar aqui, deixa essa caixinha E o último, o mais grandioso Vocês dão a outra pessoa Você comprou uma bolsa? Não, você comprou uma bolsa? Não, essa é uma bolsa É uma bolsa de maquiagem Tem maquiagem ali dentro? Nossa, eu sabia que eu pedi desconto, cara Não é possível Não é possível Prepare Três, dois, um e Tcharam Me dá Eu quero Não come, Manoela Gente Tem um grande, tem um mestre, é um pequeno Eu devia ter comprado uma dessas A Manoela fez desconto, cara Não é possível, ela não pediu, cara Eu pedi, não é possível Não fiz Quer trocar? Não Por cento Não, por cento Não, obrigada Ih, dá pra comprar mais coisas? Se for, se 200 reais É Por que, galerinha? 100 reais é muito pouco A moto é bonita, por isso que parece que é muito Na verdade, é muito pouco pra maquiagem É, porque maquiagem é muito caro Maquiagem é muito caro E se fosse em outras lojas, muito mais caras? Nossa Porque essa hoje a gente comprou foi muito mais em conta Isso aqui seria 400, isso aqui 100? Isso aqui seria 120, 200 120, 200 Porque na loja que a gente comprou foi muito em conta, né, galera? É Ó, é muito lindo Muito lindo Vamos contar as coisas? Vamos A gente não contou até agora? Vamos contar, a gente sempre conta Vamos contar, então eu vou deixar essas cores aqui Meu, do que meu, eu começo Tá, vai Um Dois 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 tá bom Três Três Quatro Quatro Cinco E Seis Me desculpa Mas Eu sei o que eu ia dizer Eu tô me desculpa Não, não Como é que eu vou dar uma foto? Vamos lá Um Dois Três Peraí, isso aqui vem junto ou não? Sim, você vem? Então não vai levantar as faixas de verdade Não Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 Um, dois, três, quatro, cinco Seis Então foi isso galerinha Espero que tenham gostado E um Beijo pra todos vocês Do fundo dos nossos corações Tchau, tchau Cara O que é isso também? Dá-lhe assenta Opa Tchau 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 Tchau